Fala, povão! Deixa eu dar uma olhada aqui no Band pra ver se você tá gravando direitinho, beleza? Rapaz, hoje vamos voltar pra uma fase que passamos há muito tempo atrás, hein? Vamos voltar lá pra primeira fase. Aqui, ó. Dragon Blood Village. Obviamente eu fiz a jogada de preparação no level 10, né? Requerido. Vamos pro level 20 pra ver se dá um pouquinho de desafio, porque não tem desafio nenhum, né? Agora, obviamente, como eu já tinha falado antes, né? Quando a gente voltasse pra essa fase, nós iríamos percorrer áreas que não dava pra percorrer antes. Então vamos lá. Só que teve um pedaço do cenário que eu achei que não era pra ir lá primeiro. Deixei pra ir depois e na hora de voltar, não deu pra voltar, cara. Então teve um pedacinho do cenário que eu não explorei. E agora eu tô com muito medo desse pedaço do cenário que eu não explorei. Tem algum subchefe. E aí a gente vai... Ah, pera aí. Esses inimigos estavam morrendo com um golpe só. Ó a diferença que faz você... Você aumentar o nível de dificuldade. Praticamente dobrar, né? Muito bem. Ainda não dá pra gente explorar tudo, né? Ainda não dá pra explorar tudo, mas... Vai quase. Aqui é pra pegar item, né? Ah, não. Aqui vai explodir. Aqui explodiu algum lugar. Alguma passagem que estaria bloqueada. Papai, como é que eu subo ali, hein? Eu realmente não faço nem ideia de como subir ali. Aqui o botão é pra puxar a plataforma. Bem, aqui... Esse botão... Será que esse botão... É pra descer a plataforma ali? É, olha só. Na jogada de preparação eu nem me toquei, cara. Porque aquele botão ali em cima era pra isso. Beleza. Cara, é a... Não! Caramba. Tá aparecendo o meu gameplay de hoje de manhã aí do Blue Stained. Ou de hoje à tarde, né? A gente vai continuar o modo Lily. Ou já continuamos o modo Lily. Vai, 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 vai. Rapaz. Aí quando você aperta o botão, você já pode sair de cima dele, né? E aí o botão, ele... O efeito de você apertar vem depois. É, vai ser acessório alguma coisa? Sim, acessório. Muito bem. Nós somos tão rápidos que a gente pisa no botão, sai dele e depois ele desce. Ih, mas esse aqui tem que segurar um pouquinho. Muito bem. Não! Vai, apressado. Rapaz, mas o jogo te dá um intervalo bem grande pra fazer o combo, hein? Aqui que é, bro. Agora, qual a habilidade que quebra? O monstro tentou fugir desesperadamente. Porque sabia que ele iria morrer. Mas não adiantou. Papai, o dano tava causando dano. E esse evento aqui, pessoal, ele serve pra alguma coisa? Talvez pra algum outro personagem, né? Eu tô achando que... Tem pedaços de cenário nesse jogo que você só vai acessar quando jogar com um certo personagem mesmo. Eu acho que é agora, né? Deixa eu ver aqui. Não. Vamos ter que atravessar um campo aberto aqui ainda. Cadê o bicho que tava aqui embaixo? Muito bem. Eu acho que o correto é cair pra trás aqui, né? Não, não dá pra avançar. É. Pelo menos quando você acerta a abraçada de dinossauro nele, o bicho cai, né? Rapaz, tá vindo um monte de erva roxa. Ah, já entendi o porquê. Ai, não quebra isso aí, não. Ali, é só pra eu pegar item? Ah, então tá. Pega. Outro acessório. Os acessórios daqui, cara, não vão vir muito grande coisa, não. Mesmo eu ter aumentado o nível de dificuldade. Beleza. É aqui, ó. Se você for ali pro lado direito e tentar voltar, já viu o que vai acontecer, né? Você não vai conseguir subir, não vai ter altura. Então você tem que explorar esse lado agora. Eu nem sei até onde vai. Porque eu cheguei aqui e falei, não, eu vou ali na frente primeiro. Na hora de voltar que eu fui perceber que não tinha volta. Ai, que beleza, tive que terminar a fase. Às vezes não tem nada de mais aqui. Aí, ó. Tem um botão que nós vamos apertar ali na frente. Só que tem um problema, eu não sei como voltar aqui. A gente tem que apertar um botão e depois conseguir voltar. Ah, agora a minha ficha tá caindo. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Se eu passasse por baixo, eu não ia adiantar. É, se você não estiver aqui, você não sobe, ó. É. Não tem como voltar não, campeão. A volta só é possível se tivesse como a gente subir nesse andar de cima, ó. É, um pulo bem dado dá pra chegar. Acho engraçado arrancar o HP do... Arrancar o HP da pedra, né? Ai, vai me esmagar. Tá, caiu ali. Não tem volta. Isso lá é a hora pra você ter essa precisão toda. Ah, deixa eu beber uma água aqui. Ah. É... Ah, tinha que passar por aqui, né? Estourar as bombas dos dois lados. Ainda bem que o dano é baixo. Ah, garganta. Se bem que um monte de pessoas que eu conheço estão com a garganta ruim nesse período, hein. Ah, não. Eu passei o dia inteiro normal, é porque... Eu comecei a gravar vídeo aqui. Olha, essa armadilha eu não tinha visto, não. É... Eu comecei a gravar vídeo, né? Aí uma hora... A garganta cansa mesmo. Você vê que eu já... Eu já fiquei com a garganta ruim tantas vezes esse ano, mano. Que agora que a gente está passando um período em que um monte de gente está gripando, né? Ficando com a garganta ruim. Eu não estou necessariamente ficando com a garganta ruim. Mas ela está um pouquinho afetada aqui, né? O clima está... Hoje já... Já fez um friozinho aqui. Chove. Chover não, né? Está mais o clima fechado mesmo. Opa, aguentou. Aguentou uma rajada completa do ataque do dragão. O bicho está forte. Tá. As famosas paredes invisíveis aqui, né? Ou colisão. O cara bota uma colisão, mas ele não justifica a colisão. Ele deveria colocar uma parede de madeira ali, um bloqueio, não tem? Mas não. Ele só colocou a... O programador colocou a colisão, mas não justificou. Ah, você não passa daqui e pronto. É isso que eu compreendo quando aparece uma parede invisível dessa. É. Nenhum acessório realmente bom. Deixa eu ver quanto vai dar experiência dessa vez. 1.300? Ah, foi ruim não. Deixa eu ver que eu passei essa fase no level 10, depois no level 20 e nem deu pra upar, velho. Mas tá, beleza. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Cat Unique que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.